Não é difícil assim, não vou pegar pra mim Mas não me acostumar, não vou ser Não é questão de errar, nem de acertar Mas não me acostumar, não vou ser Meu filho amanhecer, só pense em te perder Pra lá pra viver, sem ter você Meu filho amanhecer, só pense em te perder Pra lá pra viver, sem ter você Sempre me dizia, eu era o mal do que podia Por isso, me confundi, eu valer Depois de tudo que passou, meu mundo acabou Tem que ser assim, com tudo que eu sou Meu filho amanhecer, só pense em te perder Pra lá pra viver, sem ter você Meu filho amanhecer, só pense em te perder Não dá pra viver, sem ter você Mas eu sei Mas eu sei Meu filho amanhecer, só pense em te perder Não dá pra viver, sem ter você Não é difícil assim, não tô complicado Pra mim, ou me acostumar Não me acostumar, não me acostumar Não me acostumar Não me acostumar Não me acostumar